Na vida, todos nos esforçamos por fazer melhor. E às vezes, para alcançarmos os resultados que queremos, nada como fazermos uma pergunta a nós próprios. Estás a dar os passos certos? Não podes ficar mais forte? Conseguir ainda melhor? Uma pergunta pode ser a diferença entre fazer e fazer bem. E entre poupar e poupar bem. Venha ao BES e pergunte se está a acrescentar valor às suas poupanças, escolhendo as mais indicadas para si. Soluções de poupança BES. Mais do que poupar, poupar bem. Tira o melhor do teu esforço. A Isocorten nasceu há 4 anos, na Maia, em Portugal. Mas há um ano que tem vindo a apostar fortemente no mercado francês. A empresa dedica-se a trabalhos de encerralharia, construção civil e decoração. Isto é uma empresa relacionada, ligada à construção civil, para apoiar todas as empresas de construção. Tudo que é encerralharias de alumínio, inox, ferro, vidros. Estamos vocacionados nessa área. Muitas pessoas pensam que nós só fazemos janelas. Não, nós não fazemos só janelas. Nós fazemos um todo. Tudo tem a ver com a matéria. Ou seja, alumínio, ferro, inox, madeiras. Nós conseguimos trabalhar essas matérias. Com uma equipa técnica altamente especializada, a Isocorten distingue-se pelo acompanhamento que faz ao cliente e às suas necessidades. A nossa maior força é a nossa capacidade. A capacidade de resposta. E como eu repetia há momentos, ser diversificados. Fazemos, adaptamos aquilo que o cliente quer. Aquilo que muita gente pode não conseguir fazê-lo. Nós fazemos e temos vontade em servir o cliente nesse sentido. Está próximo do cliente para poder transmitir a confiança e para lhes poder dar uma resposta mais rápida daquilo que eles pretendem. Porque um cliente, quando nos pede uma coisa, quer que aquilo seja feito. Não é para esperar uma eternidade, que é o que costuma acontecer lá. Uma grande cota do trabalho da Isocorten é já desenvolvido em França. Mas a empresa quer aumentar a presença neste mercado. Estamos focados lá. Por isso estamos a aumentar já as equipas de montagem. Nesse sentido. Para cada vez a resposta ser maior. Porque é lá que estamos focados neste momento. As nossas obras que nós temos, neste momento, estão um bocadinho, é tudo na região de Paris, digamos assim. Mais na zona do 78, em Versalhes. Aí temos várias obras onde os nossos clientes podem se deslocar e ver o nosso trabalho, como é que a gente trabalha. Aí temos muitas indicações. E é onde, neste momento, temos uma grande parte do trabalho é na zona do 78. Nós temos um site onde as pessoas podem visitar, onde tem lá, digamos, um portfólio, com as fotografias das nossas obras. E temos um dossiê, mas isso é pessoal. Quando eu vou visitar um cliente, deixo-lhe ficar, onde tem já um segmento das obras que nós já executámos em França. Estamos a adaptar as instalações para que depois os nossos clientes possam vir visitá-las. Vamos criar um showroom com tudo a passeios de obras, etc., etc., onde vai ter aí um mostruar das caixelharias, como funciona ou não funciona, o tipo, a gama de material. Portanto, temos que ir passo a passo, mas estamos a preparar isso o mais breve possível. Enquanto o showroom está em fase de preparação, pode visitar o site da Isocorten e conhecer os trabalhos da empresa. E aí